Eu morava na costa do Catalão, era na Vázia, município de Iranduba. Aí o fenômeno da terra caída veio, acabou com a comunidade. Aqui nós estamos no assentamento do INCRA. Sem dúvida foi melhor. Temos apoio bastante do governo, da CEPRÓ. Minha família toda é feliz aqui, vive muito, muito feliz. Lá na Vázia a gente vivia preocupados. Aqui nós passamos o ano todo produzindo e colhendo. Não passamos aquele fenômeno da enchente, passamos seis meses abaixo d'água, alagado, o rio, e seis meses trabalhando. Aqui não, a gente passa os doze meses trabalhando. A gente vai na CEPRÓ, faz o cadastro e diz qual é as verduras que a gente vai ter. Eles vêm buscar aqui na comunidade e quando a gente entrega a meta já do anual, aí eles pagam o produto. Hoje nós produzimos pepino, berinjela, jambu e chicória. Aqui nós temos a criação de galinha caipira. Aqui nós temos 250 galinhas caipiras. Aqui, plantio de pepino. Aqui temos uma área que tem dois mil pés de pepino. Aqui a gente consegue tirar aqui por semana dois mil quilos de pepino por semana. Hoje eu me sinto mais realizado aqui. Quando eu cheguei ao ramal, eu morava nessa casa aqui. Hoje, com a parceria da CEPRÓ, eu moro nesta casa aqui. Nesta casa de alvenaria. Meu sonho é progredir, plantar mais, levar à mesa do nosso povo amazonense, produtos de primeira qualidade. Sou o Théo Gomes, sou agricultor, sou morador aqui do Iranduba e sou parceiro da CEPRÓ. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.